Olá, colegas professores da rede estadual do Paraná, eu sou professora Lívia e esse é o Na Trilha com o NEM. Hoje nós vamos continuar conhecendo a trilha de aprendizagem que se chama Práticas Esportivas e faz parte do itinerário integrado da área de linguagens e ciências humanas e sociais aplicadas. Para isso eu tenho aqui a professora Francine Cruz, que é Técnica Pedagógica de Educação Física no Novo Ensino Médio. Seja muito bem-vinda, Francine! Obrigada, Lívia! Olá, colegas professores! É sempre um prazer estar aqui falando sobre a trilha de Práticas Esportivas. E finalmente chegamos à terceira sessão temática dessa trilha, né? E eu já vou direto ao assunto aqui com a Francine. Francine, o que está previsto então para a terceira sessão temática dessa trilha? Está previsto o trabalho com os esportes de combate, são aqueles que a gente conhece, as lutas, então o trabalho com os esportes de rede e parede também. Então aqui a gente tem como exemplo, né? O voleibol, o tênis, também aqueles esportes em que o atleta fica de frente com a parede e rebate a bola. Então são esses esportes que vão estar sendo trabalhados nessa sessão temática. E falando, né? Relembrando lá sobre os eixos estruturantes, né? Que você já comentou nos outros vídeos, que permeiam as sessões temáticas. Nessa terceira sessão, teria um ou mais eixos? Na terceira sessão temática nós vamos trabalhar com apenas um eixo, que é o eixo de mediação e intervenção sociocultural. Então nós vamos ver que todos os objetivos, as habilidades que vão estar sendo desenvolvidas, elas vão estar sendo permeadas por esse eixo e vão culminar na nossa produção final da trilha. Bem, mas só aqui falando um pouquinho, né? O que você comentou dos esportes que estão nessa sessão, né? Previstos nas estratégias dessa sessão. Então esporte de combate, rede e parede, né? Você poderia dar exemplos de como isso se dá na prática, assim, na escola? Sim. Lembrando sempre, né? Que a gente parte de uma contextualização, né? Podemos problematizar essas questões. Então quando a gente fala, por exemplo, um exemplo de esporte de combate, pode ser a esgrima. E a gente pensa lá na história da esgrima, que vem de uma história bélica, né? Dos combates antes das armas de fogo, as armas brancas, né? As espadas eram utilizadas na guerra. E isso traz um determinado contexto, uma determinada utilização dessa prática. E hoje em dia, obviamente, nós não utilizamos mais a esgrima em duelos, em guerras. Utilizamos como um esporte. Então é interessante que o estudante conheça cada um desses contextos, como que foi surgindo, por que que utiliza aquela roupa, por que que aqueles golpes têm aquele nome. Tudo isso faz com que o estudante consiga compreender melhor, contextualizar melhor, ressignificar essas práticas. Também a gente pode pensar, né? Ali no próprio voleibol, que é um esporte de rede, e pensar em outras formas de se jogar o voleibol. Por exemplo, nós temos a modalidade paralímpica do voleibol, né? Que é o vôlei sentado. Então são outras práticas que o estudante pode estar conhecendo também. Então tudo isso vai estar ali permeando essa sessão temática da trilha. Uau! Quanta coisa, né? E retomando, então, uma questão que sempre aparece nas sessões temáticas, né? A parte das produções, né? Então, auxiliando ali no protagonismo juvenil e tal. Você pode explicar um pouquinho para os nossos professores sobre essa produção aí da terceira sessão? Sim. Na terceira sessão, nós vamos fazer uma grande produção, utilizando aí diversos aprendizados que a gente teve no decorrer da trilha. Então nós vamos poder pegar aquelas modalidades que foram aprendidas na primeira sessão, na segunda sessão, e vamos trazer aqui para esse eixo de mediação e intervenção sociocultural, convidando toda a comunidade escolar a elaborar um grande evento esportivo. Então nós vamos mobilizar ali professores, gestores, pedagogos, pais, né? E os estudantes diretamente envolvidos com todas as etapas da criação desse evento. Desde a organização, divulgação, até mesmo na prática, né? Ali nos jogos, podendo competir. Então vai ser realmente uma produção bem interessante, que vai mobilizar realmente toda a comunidade. Uau! Já fico na expectativa, imaginando como isso vai ocorrer nas nossas escolas, e imaginando também a empolgação de todo mundo que vai estar envolvido nisso, nessa produção. Eu quero agradecer a professora Francine, então, por ter vindo, por ter gravado esses vídeos com a gente, ter esclarecido, né? E também falado sobre todas essas novidades para nós. Muito obrigada, professora Francine. Obrigada, Lívia, pelo convite. Obrigada, professores. E fica aqui o meu agradecimento, né? E espero que gostem da trilha de práticas esportivas. Esse foi o Na Trilha com o NEM, sobre a trilha de práticas esportivas, que faz parte do itinerário integrado da área de linguagens e ciências humanas e sociais aplicadas. Muito obrigada e até mais! Legenda Adriana Zanotto